Então, para quem entrou agora na aula, bom dia. Página 222, décima segunda questão, letra B. Décima segunda, letra B. A décima segunda questão, nós temos um poema de também Flor Bela Espanca, Desejos Vãos, que lemos ontem. E a letra B diz assim, em quais versos a poetisa utilizou a comparação? Tipo, comparação de algumas palavras, então? Ela comparou algo com algo. Vamos ver, ó. Primeira estrofe. Eu queria ser o mar de altivo porte, que ri e canta, a vastidão imensa. Eu queria ser a pedra que não pensa, a pedra do caminho, rude e forte. Eu queria ser o sol, a luz intensa, o bem do que é humilde e não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa, que ri do mundo vão e até a morte. Mas o mar também chora de tristeza. As árvores também, como quem reza, abrem aos céus os braços, como um crente. E o sol, altivo e forte, ao fim de um dia, tem lágrimas de sangue na agonia. E as pedras, essas, pisas toda a gente. A gente tem uma comparação clara aqui, duas comparações, em uma estrofe. Vamos lá, o oitavo ano. Como é que eu consigo comparar uma coisa com outra? Mas, porém, o mar também chora de tristeza. As árvores também. Acho que é uma comparação clara, depois disso. Depois disso. Como quem reza. Como quem reza. Está comparando as árvores com quem reza. As árvores também, como quem reza. Como quem reza. Então, está comparando as árvores com as pessoas que rezam. E tem outra comparação aí nessa estrofe. Abre aos céus os braços como um crente. Como um crente. Então, nós temos aqui duas comparações. Cadê? Deixa eu ver aqui. Falo melhor de papo. Muito bem, Maria Vitória. É como um crente. Muito bem. Então, gente. Nós temos já a terceira estrofe. A presença da comparação em dois versos. Quais são os versos? Vamos contar qual o verso é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. No verso dez e no verso onze. Lembrando, gente. Que cada linha de um poema é chamada de verso. Cada linha é chamada de verso. Deixa eu relembrar vocês e colocar aqui no cantinho. Digamos que aqui seja um poema e termine em um ponto. Cada versinho desse aqui, cada linha dessa é chamada de verso. Vou já colocar aqui o nome. E o conjunto de verso é chamada de quê? Estrofe. Estrofe. Entendeu? Estou ali ligado o áudio. Então, ó. O verso é só um. Estrofe é o conjunto de versos. E, gente, é um conjunto de versos. É parecido com parágrafo. Linha é uma só. Parágrafo é aquele conjunto de linhas. Só que linha e parágrafo é do texto narrativo. Estrofe e verso é do texto poético. E o que é um texto poético? Música, poema. Então, em músicas e em poemas, são versos e estrofes. Então, há a presença da comparação dos versos 10 e 11. Décima terceira e última questão. Outra figura de linguagem muito útil na construção de imagens poéticas é a personificação. Que consiste em transferir atributos humanos a seres inanimados. Pensando nisso, transcreva do soneto, desejos vãos, dois versos em que ocorre a personificação. Gente, antes disso, vocês sabem o que é o soneto? Não. Deixa eu mostrar pra vocês. Soneto é um tipo de poema. Isso aqui. Estão conseguindo ver? Estou. A página do livro? Sim. Então, esse aqui é um soneto. Por quê? Porque ele tem quatro versos. Conta quantos versos tem aqui. Um, dois, três, quatro. Na segunda estrofe? Um, dois, três, quatro. Na terceira? Um, dois, três. Um, dois, três. O soneto é formado assim, gente. O soneto é formado por dois quartetos. Porque quando a estrofe tem dois... Quando a estrofe tem quatro versos, é chamada de quarteto. E quando ela tem três, é chamada de terceiro. Então, o soneto. Aqui nós temos quatro versos. Aqui nós temos mais quatro versos. Aqui nós temos três. E três. Então, dois quartetos e dois terceiros. Sempre que vocês veriam um poema escrito dessa forma, com essa estrutura, ele vai ser chamado de soneto. Entenderam? Então, soneto é um tipo de poema que tem uma estrutura própria. Tem uma estrutura própria. A sua estrutura é duas estrofes de quatro versos e duas de três versos. Dois quartetos e dois terceiros. Essa é a estrutura do poema. Então, a questão afirma que nós temos um soneto. E que nesse soneto, nós temos a presença da figura de linguagem personificação. Personificação, gente, é quando eu dou atribuição humana para um ser que não é humano. No primeiro verso, nós já temos. No primeiro verso, não. Vamos colocar no... Que nesse é o mar de altivo pote. No segundo verso, nós já temos. Tem como o mar rir e cantar? Não. Então, há o quê? Personificação aqui, ó. O mar que ri e canta. A vastidão imensa. Não tem como o mar rir e cantar. A personificação está aí. Quem consegue achar outra personificação? Lembrando, gente, vale um ponto. Participação da aula, viu? Durante a aula. Eu queria ver a pedra que não pensa, a pedra no caminho. A pedra que não pensa. Tem como a pedra pensar? Não. Então, está certo. Muito bem. Tem outra, gente. Eu toco a luz intensa e o bem que humilde e não tem sorte. Não. Observa. Deixa eu ver. Também tem essa. Eu queria ser a árvore tosca e densa que ri do mundo e vai até a morte. Muito bem. Não tem como a árvore rir do mundo. Não tem como um mar rir e cantar. Não tem como a pedra pensar. Não tem como mais o quê? Vamos ver aqui na terceira estrofa se tem algum. Mas o mar também chora de tristeza. Tem como o mar chorar de tristeza? Não. Então, outra personificação aqui. Outra figura de linguagem. As árvores também, como quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. Tem como as árvores abrirem os braços? Elas têm braços? Não. Outra personificação, gente. Não. E na última estrofa, qual é a personificação que tem? Que eu só tenho lágrimas de sangue na agonia. Lágrimas de sangue na agonia. E não tem como também as pedras pisarem em mim. Nós que pisamos nelas. Então, tudo isso é personificação. Esse poema é repleto de personificação. Décima terceira questão. Sugestão de resposta é essa, gente. Pode ser que tenha outra resposta. Tenha mais, na verdade, né? Que seja mais complexo. Mas essa já é uma sugestão. Faça uma correção, por favor. Quem terminou a correção, abra o livro na página 223, por favor. Gente, na página 223. Nós temos... Nós temos... Tem alguém escrevendo ainda? Eu tô. Eu tô, não. Então, vou aguardar um pouquinho antes de começar. Mas se quiser, pode... Mas se quiser, pode entrar. Eu vejo pelo vídeo também. Não, mas tá fazendo. Não tem tempo. Pra não perder o tempo da aula. Eu vou aguardar. Eu vou aguardar. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Terminei. Pronto. Agora, página 223. Gente, olha, não vai dar para ler o meu cartão, então eu vou ter que pedir para alguém ler, porque aqui no livro online ele fica sem qualidade. Tem como alguém fazer a leitura do cartão? Pode ser. Pode ser, então. Um é o homem e a outra é a mulher. Um comece, o que começar é o homem e o outro pode ser a mulher. É o nosso fim. Espera aí, deixa eu baixar o som. Pronto. O nosso fim... A pessoa não dá para ver direito, não. É. Mas é porque aqui pelo livro não dá. Você não está com o seu, não, aí? Eu leio, eu leio. Aí tem como não, Carlos. É perder a qualidade aqui. Eu leio aqui. É o nosso fim, querida. Os cientistas confirmaram que dentro de algumas horas um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra. E toda a vida no planeta desaparecerá. Então, espere aqui. Vai ali vestir um tubinho preto que combina bem com qualquer ocasião. Então, gente, observem esse cartão. O cartão é um gênero textual marcado, entre outras coisas, pela abordagem crítica de um tema. O que o autor está criticando nesse texto? O outro meteoro que vai cair. É. Você acha que a crítica é do meteoro? A importância da mulher com a roupa que ela vai estar? É. Desse jeito. Gente, observa o comportamento superficial da mulher. É tipo de chegar e dizer o mundo vai acabar amanhã. Ah, então eu vou vestir uma roupa para... É tipo... Parece que nem está... Nem aí. Se vocês observarem, nós seres humanos estamos agindo cada vez mais com naturalidade perante a coisas trágicas. E um dia eu ouvi isso do meu professor. E eu repito agora para vocês. Nós não podemos perder o nosso lado humano. Nós não podemos deixar de nos sensibilizar com a causa. Com algo. É tipo... Quando começaram a morrer pessoas com Covid, todo mundo ficava alarmado. Agora, quando já morreram 500 pessoas no Brasil. 3 mil pessoas no Brasil com Covid. todo mundo... Ah, tá bom. São vidas. São pessoas. Podia ser um. Cada morte deve ser sentida. Deve ser reconhecida. E nós estamos tratando de forma muito superficial. Como se... Ah, é normal. Vai morrer mesmo. Tudo certo. Foi tipo como essa mulher tratou no cartão. Ela... Ah, o mundo vai acabar. Então vamos preparar para ficar bem vestida. Observem a forma superficial que ela se comportou. No segundo e terceiro quadrinhos, o homem anuncia à mulher que uma tragédia está para acontecer em poucas horas. Que tragédia é essa? O meteoro caindo. Algumas horas. Mas se ele cair, vai fazer o quê? Vai matar. Então é o fim do mundo, né? Vai destruir a Terra, né? Então, na verdade, a tragédia que ele anuncia é o fim do mundo, né? Porque se o meteoro cair, vai destruir a vida do planeta. E nós vamos morrer também. Claro. Qual é a reação dela diante desse anúncio? É... Parece que não está nem aí. Não se preocupa. Não se importou, esnobou, não se importou. É. No terceiro quadrinho, qual é a relação de sentido expressa pela palavra ir? I. E toda a vida. O que é que esse I faz? Ele está fazendo o quê? Acrescentando alguma coisa? É, eu acho que está, tipo... Está acrescentando uma informação? É. Esse jeito. Ele está, tipo, justificando, né? Tipo, vai cair o meteoro e depois... Ele fala que toda a vida do planeta... A consequência... É. Como se ele acrescentasse uma informação importante. Então, observem a relação desse I. Que nós sempre usamos esse I. I alguma coisa. Sempre que queremos acrescentar uma informação a mais. E no último quadrinho, qual é a relação de sentido expressa pela palavra então? Então. Quando é que usamos o então, normalmente? Para fazer uma conclusão. Para concluir, muito bem, Luciano. Para concluir, é tipo assim... Você começa... Eu começo a conversar. Você diz assim... Então, o que aconteceu? Eu estou enrolando muito. Aí você olha para mim... Então, o que aconteceu? Porque você quer que eu seja mais específica. Você quer que eu conclua a minha fala. É tipo, enfim. Enfim. Ó, gente. Nós temos aqui um box... Nessa parte aqui, laranja. Aprenda mais. Esté, poderem fazer a leitura dele? Oi, professora. Oi. Fazer a leitura de qual parte? Eu vou estar... Dessa parte aqui, desse box laranja. Completo aqui. Aprenda mais. Quando um poema dialoga com outras obras, alguns autores têm o costume de recorrer às epígrafes, que são fragmentos usados para referenciar o texto de outro autor no início de livros e ou textos distintos. Como uma espécie de conectivo temático, esses trechos podem ser originados de variadas fontes. Músicas, poemas, contos, romances, entrevistas e etc. Com esse recurso, os escritores almejam criar links que possibilitem ao leitor interpretações para além do texto. Isso é, que o público se sinta convidado a explorar o contexto em que a obra referenciada dialoga com a produção em questão. Então, gente, nós temos aqui uma informação a mais falando sobre as epígrafes. Epígrafes. O que são epígrafes? Então, as epígrafes... É o texto que faz referência a outro texto. Sim, exatamente. Então, é como se fosse uma referência. Quando, exemplo, você tirou a informação da internet e eu digo, gente, coloca a fonte, coloca de onde tirou. Aí você coloca lá Brasil Escola. Ou tem um textinho, esse texto foi retirado do Brasil Escola. Isso é o seguinte. Ah, sim. Você está referenciando o outro autor. E, normalmente, isso fica em início de livro. Quando você pega o livro, é porque eu não estou aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver se eu consigo. De livro, para vocês visualizarem. As epígrafes, deixa eu colocar aqui. Para vocês verem. Estão visualizando a tela do Google? Sim. Aqui. As epígrafes são essas frasezinhas que eles colocam. Eles colocam de outro autor. Para referenciar outro autor. Para falar sobre outro autor. Epígrafes, gente, é diferente de referência. Por quê? Porque a referência é aquela que fica no final do livro. Enquanto a epígrafa é isso, é uma frasezinha. Deixa eu colocar aqui referência, para vocês verem a diferença. As referências são assim. Que tem lá depois do livro, aquele bem estranho. Tem lá nome. Assim, como esse. Fica lá no final do livro. Do livro de algum trabalho. De faculdade. Quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ter que fazer muito isso aqui. Referência. O nome do autor, ele começa pelo sobrenome. Silva A. O nome do autor começa com A. Aí o sobrenome é Silva. Aí coloca primeiro o sobrenome. O título do livro. Que é a integração do sistema, nesse caso. Onde foi publicado. Qual foi a cidade. A editora. Com esse aqui no livro. Na página 211. Oi? Um negócio parecido com isso aí. Na página 211. É, porque é a referência. Então, referência é diferente de epígrafe. Esse aqui eu coloquei para vocês. É, tem aqui. Sim, vamos lá. Em um texto, algumas palavras atuam conectando, ligando palavras, orações, períodos. Essas palavras chamamos de conectivos. Estabelecem relações de sentido. Relações de sentido entre os termos conectados. Por exemplo, os cientistas confirmaram que, dentro de algumas horas, um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra. E toda a vida no planeta será destruída. Observem, gente, que essas palavras aqui são chamadas de op. Conectivos. Por quê? Porque elas existem para conectar apenas. Para juntar a parte do texto. Observem. Vamos tentar classificar morfologicamente isso aqui. Lembrando que, quando eu falo em morfologia, eu estou falando o que a palavra é. Daquelas classes, né, Cassandra? Das classes gramaticais, muito bem. Das classes gramaticais. Então, eu quero saber se é substantivo, adjetivo, pronome, interjeição, numeral. Esse OZ é o quê? Ele está fazendo parte do sujeito. Porque quem confirmar? OZ é cientista. É sujeito. Só que eu observo, se você falar sujeito, Gabi, você está fazendo análise sintática. E eu quero saber se ele é artigo, numeral, pronome, adjetivo, substantivo. O OZ. Aí a Vitória respondeu aqui. Colocou artigo. Muito bem, Mavi. Artigo. Deixa eu mudar a cor. É, o professor, o Matheus pediu para falar que ele não está conseguindo entrar aqui na reunião. Não apareceu para eu aceitá-lo. Deve ser a internet. Então, depois ele assiste pelo YouTube. Fazer igual a minha avó. Depois ele assiste. Artigo. Cientistas é o quê, gente? A palavra cientistas. Substantivo. Um substantivo. Muito bem. Substantivo. Confirmaram? Verbo. Verbo. O quê? Conectivo, já sabemos. Dentro de algumas horas. Objeto. Observe que se você classificar como objeto, já vira função sintática. E eu quero a morfológica. A. Pensem aí. A disjunta de verbal de tempo. E aí, mais alguém concorda com a Esther? Vão pensando, que eu vou pegar aqui o carregador para colocar no notebook. Vão pensando aí. E aí, and things like. Over. Tchau. Tchau. E aí, gente, a palavra adentro. É o quê? Mostra o lugar. É advérbio. É advérbio. Não é, gente, advérbio de lugar. Não vai ser adjunto adverbial, porque o adjunto adverbial é da sintaxe. E o advérbio é da morfologia, mas é na lógica que a Esté disse sim. A Esté está certa. É um advérbio. Isso aqui é advérbio. O de, se eu for classificar só a palavra de. De é um artigo. Artigo de. Artigo é o, a, os, as. Um, uma, uns, umas. O de é uma preposição, gente. É uma preposição. Ele também é um conectivo. Ele também é um conectivo. Só que observe que isso tudo aqui, dentro de algumas horas, está atuando como advérbio. Isso tudo. Vocês sabem que horas é substantivo, que algumas é um pronome indefinido. Só que tudo isso aqui está atuando como um advérbio. Por isso que eu não vou colocar outra classificação. Se você fosse classificar palavra por palavra, colocaria de preposição, algumas, pronome indefinido, horas, substantivo. Um, é o que, um? Um? Um. Ah, um. Artigo, ó. Artigo. Artigo indefinido. Ó. Enorme. Enorme é o quê? Enorme. Enorme é tipo uma característica, né? Enorme, então, é adjetivo, não é? Adjetivo. É. Adjetivo, enorme. Epa, me chorou tudo. Enorme, adjetivo. Meteoro. Meteoro. É, o que existe tem nome, é o quê? Substantivo. Substantivo. O vai. Artigo. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Verbo. Verbo. O si. Preposição. Lembre da voz passiva, que o si, ele é, ele é índice de indeterminação do sujeito, quando ele tá com o hífen. Mas ele tá sem hífen aqui. E ele está juntinho ao verbo. Gente, quando vocês tiverem dúvida do si, deixa eu dar uma dica a vocês sobre o si. Se vocês tiverem dúvida se o si é, se o si ele é, se o si ele é uma conjunção, ou se o si ele é um pronome, faça o seguinte. Coloca o si depois do verbo. Chocar é verbo, né? Vai chocar-se. Dá certo? Sim. Sim. Então, ele é pronome. Sempre que eu conseguir colocar ele antes e depois do verbo e continuar com o mesmo sentido, ele é pronome. Então, se ele é um pronome. Vai se chocar, eu vou me chocar. Observe. Eu vou me chocar. Tu vais te chocar. Ele vai se chocar. Então, observem que o si, ele é um pronome. Que até aquela crítica que a gente fica dizendo. Quem diz, eu vou se vestir. Se você vai vestir a você mesmo, então é me vestir. Então, é pronome. Chocar verbo, já vimos aqui. Contra. Sabemos que é um conectivo. O A é o quê? Artigo. Artigo. Outro artigo. Artigo definido, feminino. A. E terra é o quê? Substantivo. 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 O I é outro conectivo. Toda. Todas. 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 Gente, observe que esse toda, ele pode ser adverbio, adjetivo. Ou ele pode ser um pronome indefinido. Nesse caso, eu estou dizendo qual a quantidade de vida na Terra? Não. Porque são muitos. Toda. Então, é um pronome indefinido. Lembra? Quando eu digo assim, todos os alunos ficaram de ano. É indefinido todos. Por mais que você saiba que todos quer dizer que são os 30 ou os 20. Mas quando eu digo toda, todos, eu não estou definindo a quantidade. Então, é pronome indefinido. É um pronome aqui. Vida, substantivo. No, é um conectivo. Planeta, substantivo. Será, verbo. E destruída é o quê? Característica. Adjetivo. Adjetivo. Então, observem que... A Maria Vitória estava aqui respondendo. Tá. Então, observem que todos têm uma classificação sintática, gente. Menos os conectivos, ó. Esses conectivos, esses conectivos, eles são... Ó, servem para quê apenas? Para ligar as palavras. Para ligar os termos. Por isso que são chamadas de conectivos. Porque eles conectam. Conectam partes do texto. Então, são chamadas de conectivos justamente por isso. Terminou aí aqui a tela. Mas nesse assunto aí, tem jeito de como descobrir qual é o momento certo de conectar a palavra? Não. Na verdade, você vai sentir na necessidade de escrever. Quando eu digo assim, ó. Isso você vai sentir na hora de escrever. Não tem uma regra exata de quando você deve usar o conectivo. Então, você pode... Ó, exemplo. Vou à feira. Comprar. Mamã. Batata. Tomate. Posso colocar assim. Ou eu posso, antes dessa vírgula aqui, tirar a vírgula, colocar o quê? Ui. Como é que você sabe que pode colocar esse i? Porque nós sabemos, nós que falamos língua portuguesa, sabemos que sempre que eu vou falar o último elemento de alguma frase, eu posso colocar o i. Não tem, Góis, mas eu posso. Eu posso, eu posso colocar o i, eu posso muito bem tirar e também deixar sem i. Nesse caso, eu coloquei o i, que é o síndeto. Chama de síndeto. É uma conjunção. O i, ele pertence à classe gramatical conjunção. Então, eu posso colocar o i. Do mesmo jeito, i tomate. Então, voltarei para casa. Para que eu usei assim, então? Para concluir, não foi? Sim. Então, não tem regra que diga que eu devo usar o i, então. Eu posso muito bem tirar o i, então, e colocar voltarei para casa. Só que as conjunções, elas servem para nos ajudar a expressar melhor, a juntar melhor o texto. E quando nós sabemos usá-las corretamente, o nosso texto fica bem mais rico. Fica um texto bem mais rico, porque fica um texto conectado. Gente, já são 9h14. Na aula de amanhã, eu explico melhor. Na aula de amanhã, eu explico melhor. Conjunções. Eu vou entrar na questão das conjunções mesmo. E fazemos uma atividade para fechar o conteúdo. Deixa eu ver quem falou aqui. Tá certo, professora. Tchau, Maria Vitória. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Vocês também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.